Fala galera, beleza? Bem-vindo aqui pessoal a mais um vídeo E bom galera, mais um episódio da nossa série de Five Nights at Freddy's Pizzaria Simulator Esse é o sexto jogo da franquia do Five Nights at Freddy's Eu não estou sozinho, eu estou junto com o profissional desse jogo O meu primo Enzo, o Enzo Gamer YouTube, dá oi pra galera Enzo Oi galera Ele tá aqui do meu lado, galera pra quem não sabe o Enzo tem canal também, tem 45 inscritos Ele era o Patuncio Games do Enzo Blocks YouTube, pra quem não sabe Agora é Enzo Gamer YouTube Bom, já tem... É, eu coloco o bloco, mas também nem gravo muito Já tem o help aqui, já me dando oi aí E bom, no último episódio, como vocês lembram, que eu ainda nem postei a de te... É melhor não falar nada, né, já que eu não postei o vídeo Não, na verdade eu vou falar, já que eu vou postar o vídeo No último episódio, galera, nós salvamos o... Nós salvamos o coelho, o coelho véio, só que ele me matou Não, não, você não salvou Tomei um jump scare, mas... É, você levantou o bambu sem querer, galera E aí, ele me pegou e apareceu uma mensagem Você perdeu algo na sua pizzaria Não, apareceu, você perdeu o salve Você perdeu o salvamento Só que daí... Ele entra na sua pizzaria Entrou lá nos dúvidos Por que não taca fogo nisso daí e morre todo mundo? Não é o que aconteceu É, então bora lá Bora já ver aqui o áudio O áudio, 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 porque agora tem dois, hein Onde que eu coloco? Aqui Uia, tem um aqui Bora fazer task Fala muito barulho Ele é rápido, né Sim, o pior é o leptico Porque ele vai fazer um tipo de coisa Mas, mas... Vai, vai, vai Tá com cima Opa, tá ali, af Nossa, você vai ter que usar o motion down um pouco mais Eu sempre volto, infelizmente Morri logo de cara, galera Mas, por que você tá fazendo eu fazer essa série? Você quer que eu me lasque? Porque é legal, Scrap Trap Galera, eu tô muito... Nossa Oi, o pior é que o Scott atualizou Ele atualizou e o Jump Scare tá muito mais realista Agora fica tremendo dela E ele faz sombra Não, tô brincando Eu vou ter que usar mais o motion D, né É, só tem que usar mais o motion D O motion D, ele já mostra onde tem os dois Se você ver que tá demandando um pouco pra escanear o motion D, vai? Motion D? É Ó, tem um ali O outro ele tá andando Por isso que não apareceu Usa Tá, tem um em cima e embaixo Deixa aqui? Não, pro lado Aqui? É Crap Trap ele é rápido, hein Tá muito cuidado Inclusive, eu Eu acho que ele já tá perto de você Ah, tem dois aqui Tem um aqui e um aqui Vai, eu coloco aqui, coloco aqui Aqui? É Aqui Galera De novo De novo Ai, meu Deus Pô, William Por que você tá fazendo isso comigo? Ai, meu Deus Tô gravando, Isadora Dá oi pra galera Duas vezes eu já morri? É, mano É, mas é difícil Eu acho que vai ter que cortar o vídeo um pouco Pra tentar passar Ah, mano O mouse já bugou Vai cortando o vídeo Porque se você ficar gravando até você passar Vai demorar muito Ué, bugou? Tá o outro Fecha Corte e fecha Espera aí, galera Foi É porque tá Falta a música Ele é muito rápido, cara Credo Ele é muito rápido Você é louco É o flash animatronic É o Sonic É tipo Ele não custou mais Ele não custou mais Ele é imune O laser Aquele laser lá Fecha Não 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 tem como fechar essas portas Vai, então já taca óbvio Vamos escanear primeiro? Não sei Aê, então ali Taca ali Tá Não faz o teste Espera um pouco Espera um pouco É Tá, usa o motinho dele Ah, o Scrap Trap eu acho que é esse Ele ainda tá ali Bora fazer task? Faz Cuidado O Scrap Trap ele sai do óbvio Sai Não, tipo Ele pode estar em cima do óbvio Mas ele sai Sai do óbvio Sai do óbvio Sai do óbvio Sai do óbvio Ah, o Scrap Trap Ah Não, não Taca pra cá Taca pra cá O Scrap Trap tá lá em cima Desliga Desliga e olha pro lado Ah não Eu vi ele Eu vi ele Ele tava mais longe Eu vi Ele tava mais longe Tava mais longe Tava Eu vi Ele foi mais longe Eu ligo então o monitor? Não sei É melhor você esperar Ele tá falando comigo Quem? O Scrap Trap? O Scrap Trap? Ai cara Eu vou abaixar o meu nome É melhor você não virar É melhor você esperar Não liga nada Pronto Vou ficar aqui Pronto Ele não mata assim Pronto É Só que você vai ter que virar alguma hora Senão você não tá João lembra daquele jogo Aquela que a gente tava jogando Eu tava falando com você E o Fred Vem Não é aquela vez que a gente tava jogando O FNAF no Roblox De novo Lembra que o Foxy Ficou te matando Quando você nascia na sala Pois eu ligo Eu acho melhor você Liga Liga Só o monitor Aqui Aqui Liga O ventilador Liga Faz uma testa Aqui Aqui Ali Taca Aqui É Vai no log Taca Ai caraca Que medo Vou te onde Taca mais pra cima Agora Aqui Isso Taca em cima Taca em cima Taca lá em cima Os dois já vai Já vai Vai Tasc Isso aqui virou Among Us Pra ter que fazer Tasc Tasc Onde? Embaixo Ele tá falando comigo De novo Desliga tudo Pra que Ele tá Ele tá Em que noite Na noite Dois Não Eu vou ficar aqui Até eu passar Se eu não consigo Eu vou tentar mais Alguma vez Sem corte Sem nada Não vai ser Nesse vídeo Que eu vou passar Essa noite Não vai ser Vai ser no próximo Não Não Eu vou morrer demais Tá Ó Se eu morrer agora Eu acho que vai gravar Agora Tá ok Vai Vai Porque eu tô me lascando Aqui Você também vai se lascar Ô Motion D Aqui Aqui Não Tá aqui em cima Tá aqui em cima Tá muito perto Usa o Motion D E fica tudo Vira pro lado Senão ele te mata É O pior é que Depois que o Scott atualizou Eles conseguem matar Daí Antigamente Se você virava Os animações Eles não matavam Depois que o Scott atualizou Dá pra ver Que tem um Fox Bem podre Aqui do lado Bem podre Um Fox Bem podre Se ele estiver falando com você É porque já era Calo Essa noite Eu acho Mas não sei Eu não convido você não ver Já era Tá falando comigo Já era Eu vi Eu ouvi Eu ouvi alguma coisa Eu ouvi Alguma coisa Eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi Ele tem uma voz Tipo Mas pior que é assim Eu acho que ele foi bom, senão ele já teria que atacar. Liga o ventilador. Eita, pega, tá tudo bem no meu. Eu ligo o monitor. Caraca, por que o Scott vai criar isso? Liga o monitor? Não. É o Enzo que fala. Liga ou não? Não, deve. Vou pôr. É o de liga o ventilador, né? Não, necessariamente é possível desligar, mas você... Mas que ventilador balirento? É isso que faz. Só que tem aquele negócio de silenciar a ventilação, né? Que você... Silenciar o ventilador, só pode dar uma coisa. Você fica, Nel. Vai, você vai ter que virar pro lado. Você morra, morra. Eu desligo o ventilador? Não. Morrou? Não. Eu viro pro lado? Vira. Liga o computador? Não. Motion D? Aqui, 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 aqui. Nossa, os caras tá tudo lá em cima. Os caras tá tudo lá em cima, eu tô aqui... Tô aqui que nem um trouxa. Tá, você tem que saber onde tá o outro. Você vai ter que começar a olhar pros lados, irmão. Aqui, 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 aqui. Eu coloco aqui? Aham. Esse monitor faz barulho? Não, só o teste. Eu acho. Tá, tá. Um botão dele? Eu acho que é melhor você usar o botão dele. Se você achar onde tá, você tá com a hora do meu... Taca aí. Aqui, faz... Pronto, faz task, faz task, task, task. O ventilador! Motion D? Tá do... Aqui. Ah, tá o dois, tá o dois. Um aqui e um aqui. Não, tem um aqui. Aham, eu vi em dois. Eu vi um bem aqui. Pronto. O que eu faço mesmo? Peraí, Isadora. Tão falando o negócio de terror. Tá falando coisa do público infantil. De público infantil? Aqui, 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 aqui. Isso, vai, vai. Faz task, faz task, 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 task. Não precisa desligar o ventilador, tá? Porque você já viu um pouquinho... Não, não. Eu sei, meu. Eu tenho que desligar, porque senão vai atrair ele, né? Não, mas quando você desliga, faz muito mais barulho. Motion D? Vai. Motion D? Não, mas ela está caando. Aí, tem um ali. Ah, os dois estão aqui embaixo. Os dois. Taca aqui, tá aqui. Taca aqui, tá aqui. Digo o ventilador? Não sei. Usa o Motion D, usa o Motion D. Tem três? Três? Como assim? What? What? Como assim tem três? É o Left. Por que o Left? Ele invadiu minha pizzaria, eu acho. Por que ele invadiu? What? Como assim tem três, cara? Gente. Meu Deus, esse jogo está um terror. Vai, agora vem do Enzo. Vai, vem do Enzo. Eu quero ir, eu quero ir. Galera, agora é hora do Enzo cuidar. Boa sorte, Enzo. Então, eu vou deixar o fone assim, que aí dá para apagar o jogo. É, o lado já está meio baixinho. É, galera, é hora do Enzo cuidar desses. Oi, ainda, pode ficar com o fone ou não? Pode? Se você quiser. Se você ouvir esse fone, você vai ter que me ajudar. A ver, deixa aí. Pode deixar assim. Não. Não, vou usar. O fone ruim do caramba. Olha, gente. Galera, se preparem, vocês vão tomar mais susto ainda. Sério. Agora foi... Enzo, eu vi três, Enzo. Teve uma hora que eu vi um... Mano, eu vi um aqui, aí depois eu vi três assim, mano. Não, Enzo, eu vi assim, ó. Não tem ali, você temo nessa parte? Eu vi um aqui, um aqui e um aqui. Eu vi um aqui, um aqui e um aqui. Nossa, só que foi naquela hora que você pensou que você falou que o bicho estava ali. É o Left, cara. Por que o Left? Você ouviu ele? Eu não sei, mas eu acho que é ele. Ele se ouviu, eu acho que ele é silencioso. O Left, ele não fala nada para o que eu sei. Enzo, eu estou ficando perto de você para você falar que não é. Espera aí, para de zoar, Enzo. Está estragando o vídeo já. Não, não. Galera, agora é hora do profissional desse jogo cuidar. Boa sorte, Enzo. Você vai ter que ficar assistindo. Vou assistir. Agora você vai ver o que é sofrer. Botei no último, tá bom? Você vai ter três vidas. Enzo. Eu vou te poupar, Enzo. Galera, eu vou dar três vidas para isso. Antes de perder as três, a gente vai ter... Enzo, tem o Alimatronic ali, ó. Você está olhando? Tá. Por que só tem um agora? Ah, não, tem dois. Ah, vai lá. E o Left teleporta no Enzo e mata ele. O Left não. Olha o Left ali, ó. Olha, Enzo, eu vou te dar três vidas porque eu sou bom. Eu já tentei desenhar o Left. Se você perder as três, antes a gente vai tentar passar dessa noite para o próximo episódio. Porque está difícil. Essa foi a noite em três. Então, quantas noites, Enzo? Depois que acabar a série, não me fala mais em fazer a série de Fabian Ciclet, por favor. Tem um do meu lado, hein, o Left? Vai falar aí o... E esse que é que ele teleporta no Enzo. Começa na primeira noite do jogo. Ô, João, tinha uma vez que uma vez que uma vez estava jogando o Fabian Ciclet no meu celular. Que eles lá... Era um falsificado lá, que... E já começou... A gente está mais conversando do que falando com a galera do vídeo. E também só tinha... E era a primeira noite. E tinha já a Baby lá. O que você está fazendo com o meu fio? Para de dobrar meu fio! Eu tenho um minuto aqui. Nossa, que bonifedo caramba ali, ó. Vira, vira, vira. Ih, rapaz. O Enzo fez alguma testa até agora, Enzo? É uma... Tenta fazer umas testes. Calma, mano. Será? Espera aí. Não, 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 não. Não, não. Eu gritei no fone. Espera aí, espera aí, Enzo. Espera aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver qual... Cara, esse é o pior finato de todos. Nem sei por que você quer combinar. 17 minutos de gravação, Enzo. É muito. E a gente nem conseguiu passar. Quer saber? Vamos deixar para o próximo episódio. Isadora, faça esse nome. Não, o Gordi cagou. Isadora. Meu Deus do céu. Se tiver alguma chamada, eu peço desculpa pelo grito. Não, a gente estava gravando. A Isadora ficava pegando o fone. Aí, Isadora já estragou o vídeo. Mas, bom, pessoal. Vou deixar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio, eu vou tentar passar dessa noite. E, bom, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau, Enzo. Tchau. Tchau.